E qual porta é que eles estão a bater? O que é que estes símbolos todos estão a partir? Agora apareceu ali uma mão na... Oh, carastas! Bem! Fui assustado! E estou arrepiado! Mesmo, todo, todo, arrepiado! Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo de terror Whispering Lane, que nos leva a uma casa abandonada que fica na rua Whispering Lane. A escuridão reina nestas ruas e os sons estranhos causam inquietação entre os vizinhos. Nós somos um policial com o nome Jackson que é enviado para investigar as reclamações dos moradores. E em breve, muito em breve, nós vamos descobrir os segredos desta casa sombria. Se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Por isso, gamers, sem mais demoras, vamos lá ver se eu consigo apanhar uns sustos em Whispering Lane. Vamos a isso, gamers! Olá! Aqui é a Ghost Seeker do canal Haunted Explorations. Estamos apenas visitando outra casa mal-assombrada, na Whispering Lane. E parece que o nosso jogo é baseado numas filmagens que apareceram há uns anos atrás na internet, na Dark Web, sobre alguém, esta pessoa, este streamer aparentemente, investigar estas casas e acontecer algumas coisas paranormais. Se é verdade ou não, eu não faço a mínima ideia. Eu adoraria que me acontecesse a mim, mas eu devido muito que estas coisas sejam reais, por isso eu vou ter que ficar pelos jogos. Eu tenho que encontrar estas coisas para poder avançar na história e saber mais do que é que aconteceu nesta casa maldita. Vamos verificar estas portas mal-assombradas. Talvez alguém as abra para nós. Algum fantasma? Talvez! Só uma maneira de eu descobrir. Infelizmente, as portas assombradas estão fechadas. E então quer dizer que eu tenho que encontrar um caminho alternativo. Deixa lá ver. Carreguem tab. E há, procure etiquetas de retrocesso para avançar o vídeo. Neste caso, temos que encontrar dez delas. Uma já foi encontrada. O nosso inventário não tem rigorosamente nada no momento. E ouh, aqui dá outra. Cabana de jardim assombrada. Vamos entrar. Porquê que me estás a molhar as calças? Importas-te não molhar-me as calças? Estamos na cabana de jardim assombrada. Vejo que cada vez mais pessoas estão assistindo a transmissão. Parece ser o desenho de uma porta debaixo de umas escadas? Uh, ok. Ah, então o que estava aqui não tem a ver com umas escadas. Está debaixo desta parteleira. Louco. Olha isso. Eu acidentalmente buxei a alavanca. E aqui temos uma passagem secreta. Ah, que nos vai levar à cabo. Estamos em algum tipo de túnel. É tão assustador. Vamos ver aonde esse túnel nos levar, hein? Se tu estás assustado, bem, não pareces mesmo nada assustado, acredita? Supostamente o jogo tem bosses. Não sei se vamos ter combate. Havia algo no túnel. Era assustador. Desliguei acidentalmente a câmera. Acho que nada foi gravado. Definitivamente não voltarei para o túnel. Ah, ok. Isto está a me dar vibes de Resident Evil 7. Oh, meu Deus. É tão assustador. Ai, meu Deus. Apareceram grades nas janelas. Acho que foi estar começando. A casa provavelmente não vai me deixar sair vivo. É, tão bom. Eu bem espero que sim. Porque estás meio irritar a não gravares nada que seja assustador que é para eu me poder assustar. Por que é que, raio de razão, tens que ser só tu a ver esses elementos paranormais e eu não vejo nada? E se isto é baseado na realidade, quer dizer que o gajo nas partes assustadoras também desligou a câmera? Tipo, eu estava à espera de realmente encontrar partes que me assustem. E não encontrar estes símbolos para poder avançar na história. Estou no quarto ao lado. Ou para ir para outra área. Tem sangue em alguns lugares da casa. Olha, tem ali um sangue. Parece uma seta a apontar aqui para o canto onde não há nada. Temos uma televisão. Temos aqui mais sangue. Quantas lareiras é que esta gente tem na casa? E por que é que tem tantas? Não há necessidade. E por que é que não metem aqui um engrandeamento? Isto pode causar fogo à casa. A parte mais assustadora no momento do jogo é eu ter que me preocupar em a casa começar a arder. Claramente. A porta está trancada. Preciso de encontrar a chave. E será que eu posso simplesmente encontrar a chave? Ou eu sou obrigado a seguir este evento? Já, sou obrigado. Vamos subir, então. Estou no quarto das crianças. É, daqui posso ver o chalé do jardim. Às vezes ouço sons estranhos daqui. Eu atualmente não ouvi nada estranho. Sinceramente, não ouvi nada de nada estranho. Nem encontrei nada, nada estranho. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Alguma coisa entrou na última sala. Vou dar uma olhada. Estou fazendo isso para meus assinantes. Se algo acontecer comigo, chame a polícia. Lembre-se de me dar um like e comentar. Se inscrever no meu canal. Ah, ok. Não se esqueçam do que é que ele disse. É para vocês também. Oh, graças! E acho que acabei por morrer mesmo. Bem, eu queria ser assustado. E fui assustado. Olá, fofinha. E agora acho que vamos então entrar no Jack, o polícia. Recebemos um relato de moradores de Whispering Lane sobre ruídos perturbadores e uma queda de energia em toda a rua. Atualmente, todos os outros policiais estão ocupados com os tumultos no centro da cidade. Eu entendo. Estou por perto. Eu estarei lá em breve. Observe que as demais unidades estão ocupadas no centro da cidade. Portanto, você estará lá sozinho. Eu entendi. Avisarei quando chegar lá e avaliarei a situação. Bem, eu espero que não tenha que encontrar aqueles símbolos e possam explorar a casa à minha maneira. Verifique se há alguém em casa e bata à porta. Ou romba. Bota a pé na porta. A porta está fechada e à primeira vista parece que não há ninguém ali. Vou dar uma olhada na propriedade. Ah, vamos lá dar uma olhada. Eu entendo, Jack. Tente ver se você consegue entrar legalmente. Caso contrário, você terá que esperar. O que é que é legalmente? Espero que você não precise arrombar a porta novamente. Bem, eu não posso vir por aqui que aquela porta terá trancada que eu tinha aberta anteriormente. A lareira está acesa. Essa casa está abandonada assim há tantos meses. Por que é que, raio de razão, as lareiras estão acesas? Será que a chave que eu tenho é... Parem de molhar as calças. É para esta porta? Bem, é mesmo. E agora, sabendo o que eu sei, será que eu posso encontrar outra vez o mesmo interruptor? Comprimidos? Ah, vamos lá uns comprimidos. Isto claramente está aqui. Por isso, sabendo eu o que sei da outra personagem... Sarah, encontrei algo suspeito. Parece uma passagem secreta na casa do jardim. Vou dar uma olhada. Jack, espere por apoio. Isto pode ser perigoso. Devemos proceder com cautela. Vou ver para onde este túnel leva. Enquanto isso, organize apoio para mim. Tenho a sensação de que é algo sério. Ok, Jack. Mas, por favor, tenha cuidado. Não corra riscos desnecessários. É, eu irei tentar correr vários riscos desnecessários. Agora, ele tinha dito anteriormente que tinha visto algo assustador na água, mas que não tinha filmado. Será que nós vamos encontrar esse algo assustador na água? Ah, é uma mãozinha. Se isso foi algo assustador, o que ele viu bem? Se é algo fora de normal. Mas, assustador, não teve muito. Agora já entendo porque é que estava aqui os botões, que nós passávamos logo para a próxima área. Jack, temos um pequeno problema. A tua arma e o teu distintivo. Deixaste-os na estação. Tens de voltar para lá. Caramba. A sério. Mas como é que isso é possível? Eu estou ouvindo mal. Que raio. Devo voltar para trás ou continuar sem a arma? Bem, não me apetece voltar para trás. Dá muito trabalho. A gente está a arranjar outra coisa qualquer. Como água, por exemplo. Para que é que serve estas coisas? Então, os comprimidos servem para curar a minha vida e a água serve também para restaurar a minha vida. Basicamente, servem as duas para a mesma coisa, só que um dá mais vida que o outro. Enquanto um dá 5 de vida, o outro dá 20 de vida. Ora, onde é que nós vamos encontrar o tal streamer? Não que eu me importe muito com ele, mas já que os vizinhos andaram-se a queixar dos barulhos. O que é que se passa aí? Bem, eu vi aqui alguma coisa para agarrar. Apanhei um cacifo. Ah, é para abrir portas. Ok, então é uma gazua. Oi? Está trancada. Eu não posso abrir-lhe a porta. Peço desculpa. Tenho que encontrar a chave. Volte mais tarde, se faz favor. Obrigado. Muita coisa para apanhar. Tu queres é fazer isto, fantasma. Estás a ver? Isto iria me assustar mais. Agora, só pesares a cadeira direita, bem, não vai fazer muita coisa para me assustar. Mas, boa tentativa. Boa tentativa. Esta noite, embarquei em outra expedição a esta casa abandonada. Ultimamente, minhas transmissões no canal Haunted Explorations têm se tornado cada vez mais populares. Alguns de vocês perguntam de onde vem a ideia de explorar lugares assombrados. Pois bem, desde criança os mistérios e o desconhecido me intrigam. Mas esta casa... Esta casa é algo mais do que apenas um lugar assombrado comum. Ele enreda as suas vítimas e consome seu medo. Espero que esta expedição forneça mais respostas do que perguntas. Uma resposta que eu preciso é onde é que tu estás. Porque, aparentemente, tu foste raptado. E uma chave da porta e a mochila. Uh, quer dizer que o meu inventário... Ah, o meu inventário está maior. Faz lembrar Resident Evil, estou a ver. Não só aquela parte que eu tinha mencionado na água, mas também assim o inventário. E parece que a parede está a sangrar. A parede está a sangrar por todos os lados, credo. Bem, pode entrar, faça favor. Ah, já se foi embora. Ficou tanto tempo à espera que acabou por se ir embora, coitada da pessoa. A casa está mesmo com o período, credo. Frasco de óleo. Óleo usado para combinar com uma erva para fazer um medicamento à base de ervas. Bem, tem que... Lá está Resident Evil, gamers. O clássico. Mais uma chave de uma porta. Uh, eu espero que vá dar desenhos animados. Anime, talvez. Bem, ao menos a casa ainda não ardeu. Uh, e a nossa erva agora? Como é que eu faço para misturar as coisas? É só carregar e combinar e agora selecionar o que eu posso combinar? É isso? E aí, está feito. E agora? Medicamento à base de ervas cura 50 pontos de vida. O que é uma cura extremamente grande comparado com as outras... Oh, está ali o tal símbolo. Fiche. Será que a chave é desta porta? Não, a chave não é desta porta. Talvez seja do andar de cima. Ah, assim já está muito melhor. Mas podes tê-la de volta. Não quero. Bem, ela também não quer. É que diz não entrar? Bem, eu vou entrar. Se eu não... Ah, credo. Espera aí, espera aí. Fantasma, isto está à minha frente. Ok. Vamos cá acima. Onde é que queres que eu não entro? Nesta... Não foi aqui que nós fomos raptados pelo outro gajo? Chave... Oh! Olá! Esta é a nossa nova casa. Vens visitar-nos? Bem, eu já cá estou. Por isso... Já vou-vos visitar. Agora está um bocado mais aterrorizante. Oi? Homem. Ah, ok. É o barulho dele saltar. Eu pensava que ele tinha visto alguma coisa que eu não tinha. E qual porta é que eles estão a bater? O que é que estes símbolos todos estão a partir? Agora apareceu ali uma mão na... Oh! Carastas! Irr! Bem! Fui assustado. E estou arrepiado. Mesmo. Todo. Todo. Arrepiado. Belo equilíbrio. A máquina está a trabalhar, mas não há qualquer maneira de ver se ela está ligada. Agora foi um bocado esperado. Já tinhas feito lá atrás, sabes? Vou-te roubar a água. Espero que não te importes. É verdade. Não te esqueças de pôr o amaciador. Senão não fica a cheirar bem. Tem que ficar a cheirar bem. E o que é que está a... Ui! Carastas! Eles metem as chaves nos sítios mais estranhos, sinceramente. Vais aparecer sempre que eu agarrar uma chave a uma porta? É que isso não acaba por ser assustador. Tipo, apareces do nada? E há, assim... No quarto? Como ainda há pecado? Tudo bem. Agora a janela? Eu já estou à tua espera. Oh! Desculpe. Desculpe lá estar na sua privacidade, mas eu preciso de agarrar aquela coisa ali em cima. Não se importa comigo, está bem? Caralho, porque é que tens de estar sempre a esmer cada vez que saltas? E mais uma chave. Deixa as escadas e vai à casa de banho. Eu não estou assim tão aflito para ir à casa de banho. Por isso, não. Obrigado. Um kit médico. Muito bem. E estou a ouvir monstros. Ou um bebê a chorar. Das duas, uma. Bem, um monstro e um bebê é quase a mesma coisa, por isso. Está-lhe a dar? É o Big Show! Ele está a dançar e nada nem ninguém o vai parar. Ok, continuemos. Ah, 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 ah. O quê? Pá, cala-te. Alguém perdeu as entranhas. Abandonar a casa? Porquê? E há aí mesmo um bebê a chorar. Um bebê grande e provavelmente feio e gordo. Ok, posso abandonar a casa. Ou não. Se calhar vou ser puxado para o inferno. Espera, o meu carro estava no ar? Os carros estão todos no ar. Onde é que rei é que eu me vi enfiar? Isto não é só a casa. Afinal de contas está a ser afetada. Será que para eu ir para a cave tenho que vir pelos mesmos sítios que eu estava anteriormente? Porquê que rei de razão? Já percebi para que é que é a saúde. Bem, eu vou voltar para dentro da casa. Um machado. Ok, agora tenho uma arma. Bem, vamos fazer uma Johnny. Aqui está o Johnny. Toma. Toma. Morre. Bem, não és assim tão assustador quando eu te posso dar. Ah, estás a proteger-te. Eu pensava que tu eras um bónio vindo do inferno, o seu animal. Porquê que rei de razão estás-te a proteger? Eu é que me vi... Ah, um escondrijo. Para quê? Eu já estou a dominar o jogo. Tenho um machado. Ah, isso por testes do meu machado são anormais. Na cara, headshot. Morre. É bem que protejas. Isto é suposto ser um jogo de terror? Bem, vocês não metem medo. Vocês têm mais medo do meu machado do que eu tenho de vocês. Olha se estou a ouvir aqui alguém. Anda, cá, vá. Não. Ah, isso por testes que eu corto as mãos. Toma lá na cara. Nessa cara bonita. Anda, anda. Deixa-me desfigurar a tromba para o resto da tua vida. Olha lá. Ah, está aqui virado para a parede? Está aí alguma coisa interessante? Está a ver a vizinha, não é? É giro, a vizinha. Hã? Hã? Sou pervertido. E isto é o que acontece aqui no meu bairro quando andas a espiar as vizinhas. É o visto? Nada a desfiar a vizinha. Já agora, onde é que ela está? Hã? Eu não vi ninguém. Está demasiado escuro para se ver alguma coisa. Aquilo é a rua. Será que a cave é algures para aqui? Que é para eu me ver livre destas estelhas todas que eu tenho. Olá, cave? Alguém cave? Oh, espera aí. Está aqui um saco. Ah, a cave é. Deve ser ali de onde eu tinha vindo. Mas por agora não me interessa. Deixa lá ver. Posso arrumar aqui isto? Mas como é que é que é a rede de gravar? Ah, sério? Importa este bacano. Eu estava a ver o que é que eu podia arrumar no saco. Está bem? Isso, protege. Protege esta cara feia. Seu animal anormal. Que absurdo. E foste ao céu de comer um saco de merda. Será que a última placa está lá fora? Juntamente com aquele monstro que nós tínhamos visto anteriormente. Antes eu não podia fazer nada porque não tinha armas. Mas agora eu tenho armas, não é? Aliás, até posso começar a experimentar a minha pistola se eu ouvir. Feiozo, está demasiado escuro aqui. Senão vai com a chada, olha. Ei! Feiozo! Ah, cá estás tu. Cala! 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 Não reclamo, só sabes reclamar. És pior que as crianças. Ei, placa. Oh, aqui está a placa. Boa. Ih, um pé de cabra. Mais uma arma. Que eu não vou precisar. E mais balas. Oh, credo. Bem, eu descobri um truque. Eu ando mais rápido. Se apontar a arma. Encontro uma forma assim desse sítio. Continuar a andar para a frente. Oh, ok. Uh, mas pegou numa senha. Oh, oh. Belíssima caçadeira. Belíssima, gamers. Hehehe. Ok, ok. Agora estamos prontos para eles, gamers. O que é que se passa aqui? Depois de realizar várias investigações, descobri a horrível história desta casa. Construído na década de 1920, foi palco de experimentos cruéis, conduzidos por um cientista maluco. Suas experiências com o medo humano levaram à criação de algo poderoso. Esta casa não só lembra como se alimenta do medo das pessoas. Atrai vítimas. E depois alimenta-se do seu medo até finalmente matá-las. Bem, ainda bem que eu não tenho medo. Assim, ela não pode matar. E vamos agarrar mais a chave da porta. Qual porta? Ah, esta porta. Bem, agora parece ser uma casa de tortura. Isto deve ser uma anedota ou um pesadelo. Bem, seja o que for, eu não gosto. Au, au, au. Bem, metade já está feito. O segredo é guardar o jogo constantemente para não ter que voltar ali atrás e recomeçar do zero. Já estou. Penso eu, na fase final. Ah, boa. Vai ser tão... Oh, 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 oh. Oh, oh, passei. Uh, 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 uh. Bem, gravar o jogo realmente... Oh, credo, oh, credo, oh, credo. Oh, credo, não. Aponta para cima, seu animal. Olha, eu não me quero apontar. Não, é para a porta, pá. É para a porta, mas não para a porta. Credo. Bem, matar a cadeira não adiantou de nada. Uts, 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 uts. É o senhor, uts, uts, uts. Trame para aí. Uhuuu. Yeeeey. Isto, isto, impossível. Já estou no chão. Bem, impossível não é? Porque me está a acontecer. Munições, gás, mais balas, mais uma chave e mais um documento. Esta noite tive meu primeiro encontro com esses seres estranhos. Feerstalkers, como eu os chamei, são criaturas aterrorizantes. Eles emergem da escuridão, têm olhos vermelhos e usam capas pretas, parecem esqueletos. Eles parecem ser os guardiões desta casa, zelando pelos seus segredos. Eu me pergunto o quão intimamente eles estão ligados à sua história. Bem, vê lá. Eles morrem simplesmente com o machado. Isso é o que interessa. Oh, credo. Coisa feiosa, gamers. Isto é uma aranha? Ah, infelizmente a caçadeira... Oh, credo, demora demasiado tempo. Eu, sinceramente, não sei se é possível matá-la, mas eu vou andar aqui à volta do cu dela e bater-lhe. Até ela se parar de mexer de vez. Ou não reagir às minhas tacadas. Mas, por algum motivo, ela parece-me ser imortal. Oh, então tenho que me acertar só nesta parte, porque o resto parece ser carapaça à quase. Ah, irei descobrir em breve. Oh, não. Bem, está morta. Demorou. Mas está morta. E acho que ela deixou... Ah, ok, deixou aqui numa erva. Uhul. Tanta coisa por uma erva. Ok, está morta. Estava à espera demais. Tipo, não foi um boss difícil nem nada disso. Um boss com muita vida. De difícil, ele não teve muito. Mas, está eliminado. É o que interessa. Que raio de coisa é esta? Bom ou mau? Bem, não interessa. Vais vacas cedadas na cabeça até morreres. Como é que ele me atingiu? Ele está de lado para mim. Uau, uau. Quer dizer que este gajo de minorca é pior que a aranha. Está bem. Eu afirmo que acredito. Mas, gamers, isto então é o Whispering Lane. Uma espécie de Resident Evil. Mas, eu não sei se diria mais fraco, mais bom. Parece ser mais jogo de sobrevivência e terror. Mas que o terror é um tanto ou quanto fraquito. Mas, claro, eu gostaria de saber a tua opinião. Não vai ser um jogo que eu acho que seja muito assustador. Principalmente para quem gosta de ser assustado. Na minha opinião. Mas, claro, diz-me a tua nos comentários. E qual a tua parte favorita do vídeo. E se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Subscrever-se se fores aqui novo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar. Obrigado. Obrigado.